A bola vai rodar. Estou lá na fase de grupos e Caio Ribeiro vai dizer o que espera desse jogo de hoje. Espero que ninguém jogue pensando em empatar, Tiagão. Eu queria muito ver os dois times buscando os três pontos. Esperamos um bom jogo hoje. Tem Sevilha e Barcelona. O Barcelona ganhou confiança depois da rodada passada, Caio. Conseguiu uma ótima vitória dentro de casa, enfrentando o Tottenham. O ataque precisa funcionar de novo. Como funcionou naquela vitória por 4x3? Se conseguir, o time ganha de novo hoje. Esse aí não precisa apresentar para ninguém. Foi e continua sendo uma peça fundamental em qualquer time, em qualquer liga de qualquer país. Sabe como ele chama, Caio Ribeiro? Lionel Messi. Monstro. Monstro. Um extraterrestre no meio do futebol. E essa é a escalação do time anfitrião. O técnico escolheu 4-5-1. Pode parecer uma retranca, mas não é isso que ele vai fazer hoje não. Ele promete um time ofensivo. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O time vai jogar no 4-3-3. Dois jogadores abertos, um em cada ponto. Messi. Iniesta. Rakitic. Bateu. A bola não entra e ele não acredita no que aconteceu. Iniesta. Neymar. Mariano. Reyes. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Mascherano. Neymar. Bordialma. E lá vem o cruzamento. Com o soco, tira de lá o goleiro. Escanteio marcado. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. O time ganha um lateral por ali. Iborra. Soares. Tremolinas. Deveria ter olhado antes de cruzar, né? A bola saiu. E o tiro de meta está marcado. A bola tirou tinta da trave e levou perigo. Vamos rever. Dani Alves. Messi. Iniesta. Olha a bola na área. Olha a bola na área. Iniesta. Ela explode no travessão. Dani Alves. Messi. Iniesta. Pode ser agora. E ele tira a bola de lá. Sérgio Busquets. Foi para o gol. Bola para fora. Passou perto. Soares. Saiu a conclusão. No travessão e para fora. Ele já estava comemorando. Messi. Dani Alves. Abriu na lateral. O jogo mal começou e já tem falta. Soares. Soares. Messi. Mascherano. Bordialba. Hakidic. E ele manda o perigo embora. Saiu a bola. É lateral para o Barça. Dani Alves. Messi. Veio o cruzamento. Aí ele deu no colo da defesa, né? Saiu, saiu. Lateral marcado. Tenta proteger a bola com o corpo. Iniesta. Bola na área. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Lá vem o cruzamento. Sérgio Busquets. Ah, perderam a bola. Ah, perderam a bola. Mareja. Tremolinas. Inzonzi. Mariano. Piquet Iniesta Suárez O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Ordei Alba Piquet Olha o Piquet aí, belo zagueiro Sabe jogar com a bola no pé também, né? Não é aquele zagueirão, o Brukutu, né? Não, se apresenta bem à frente E pegou a Shakira, né? E pegou a Shakira, que é o mais importante de tudo Kakuta O que vai recorrer a bola em jogo é lateral Tremou ali na Iborra Kakuta Inzonzi Tem chuveirinho vindo aí Gameiro O goleiro defendeu É escanteio, pode levar perigo A bola passou muito perto Um escanteio bem batido A jogada funcionou bem Na próxima defesa pode não ter tanta sorte O grande rival do Sevilha é o Betis, Caio Guilherme É um clássico da Andaluzia Que pegou fogo Nas oitavas de final da Euroleague de 2013 e 2014 Cada um dos dois ganhou uma partida fora de casa E o Sevilha só conseguiu ganhar nos pênaltis Marcação inteligente do Barcelona A bola é deles Sérgio Busquets Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Kakuta Piquet ficou com ela Iniesta Neymar E tem Barcelona no ataque Olha só A bola sobrou limpa pro goleiro Piquet Piquet Aqui de cruzamento feito Cruzamento bloqueado Sai a bola É tiro de canto Neymar E bola Perigosa E foi bem o goleirão Soares Vai pintando uma boa jogada por aqui Olha o cruzamento Olha que show Essa bola enfiada pro Soares A bola sai em arremesso lateral Pareja Tremolinas Reyes A bola saiu Lateral marcado Mariano E a bola saiu de novo Arremesso lateral outra vez E borra Lins 11 Soares Eles vão tocando muito bem a bola A bola se perde Em tiro de meta Lance muito bonito Vamos ver de novo Mesmo quando é do goleiro Caio Vale sim Ele tá lá pra isso mesmo Tiagão Essa bola ia entrar Se ele não tivesse esperto Messi O assistente tá confirmando a saída da bola E o lateral Perderam a posse de bola Reyes Iniesta Kakuta Gameiro Escanteio marcado E borra Uma defesa plástica do goleiro pra evitar o gol Messi Rakitic Troca de passes pra tentar envolver o adversário Chega na dividida Sérgio Busquets E ele tira a bola de lá E ele tira a bola de lá E ele tira a bola de lá O goleiro Defesa fantástica Neymar E ele se manda pro ataque com a bola Bola pela linha de fundo E o assistente tá confirmando Tiro de meta Replay pintando na tela Tem tudo pra ser a defesa do jogo Olha só Em uma palavra Tiagão Impressionante Sérgio Busquets Messi Messi mandou pro gol Agora ele engrossou demais Não passou nem perto Olha o replay da defesaça Pintando na tela pra vocês Muita impulsão Muito tempo de reação Perfeita Dani Alves Messi Messi Suárez Bom professor Essa foi pra cartão Errou completamente o passe Mandou pela lateral Iborra Mariano Tremolinas Tremolinas Suárez Tremolinas E agora a bola E agora a bola mudou de lado Raquelic E agora a bola mudou de lado Dani Alves Jogo de cintura Jogo de cintura Jogo de cintura pra desviar do carrinho Saiu a bola pra escanteio Interceptação sensacional Era uma bola difícil Pega a bola de volta O Barcelona Neymar Chegou a ajuda por ali Já pode soltar a bola E a gente vai ter um escanteio por aqui Neymar Bateu na zaga Todo mundo respira Aliviado Ele afastou o perigo Dani Alves E ele tira o perigo dali Lateral ali na frente Pode jogar na área Vem o Messi Ele pode passar a bola Saiu a bola É lateral pro Barça Dani Alves Messi Messi Tremolinas Takuta Fique Bordialba Passe muito ruim A bola se perdeu Em arremesso lateral Mariano Mariano Por favor Bora ver o lance do carrinho de novo Tá aí Tiagão Eu confesso que na hora Fiquei em dúvida Se tinha sido falta ou não Agora deu pra ver Que foi uma entrada limpa Só na bola Iniesta Raquivite Disputa pela bola no corpo Gameiro Olha a bola na área Não dava pra encaixar E foi de soco o goleiro Mariano Tocou de volta Inzonzi Soares Tem falta marcada contra o Barcelona Sérgio Busquets Cordialba Neymar Lá vem o cruzamento Parecia uma jogada perigosa Mas foi bem a defesa A defesa se arruma Vem aí o escanteio Bateu pro gol Reyes Cordialba Rackivite Messi Daí dá pra cruzar Gordialba Olha a bola na área A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra O impedimento tá marcado Vai pintar ataque perigoso Cruzou Cruzou Vai muito bem E fica com a bola E lá vem o cruzamento Pegou o goleiro Tá em jogo Dani Alves Rakuta Saiu o cruzamento Toma pro gol Garimbo A zaga Neymar E tem Barcelona No ataque Fantástica bola Enfiada pelo alto Pro Messi Fim de primeiro tempo Nenhum gol Por enquanto Caiu E vem aí uma substituição A bola já tá rolando no segundo tempo Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Cruzamento na área Bem o goleiro saiu E pegou a bola pra ele Nesse cruzamento Mandou pra área Faltou capricho no cruzamento O goleiro agradece Gordialba Gordialba Iborra Reyes Iniesta Sérgio Busquets Dani Alves Dani Alves Messi Messi Suárez E borra E borra Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida A defesa A defesa Levou a melhor E parou o cruzamento Hora de se arrumar ali dentro da área Porque vem escanteio por aí Números do jogo pra você Contagem de escanteios Suárez Suárez Aí deu de presente pro goleiro Deu no pé do adversário Falta perigosíssima marcada E além de ficar pendurado Ele criou um problemão pro goleiro A falta é perigosa Cobrança feita O time segue em busca do gol Pra desempatar o jogo Messi Suárez Olha a bola na área Bloqueado no momento do cruzamento É mais um escanteio Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Suárez E o marcador já foi Sérgio Busquets Sai daqui bola Que você tá trazendo muito perigo E vem chuveirinho na área De novo Outro escanteio Olha o cruzamento Pode fazer A zaga apareceu na hora certinha Que perigo Mais um escanteio marcado Suárez Último toque da defesa É esse que teve Saiu É tiro de meta Pega o goleirão Defesa firme A zaga de meta A zaga de meta E ele se manda pro ataque Com a bola Messi Dani Alves Olha o cruzamento Certo Ele até tentou segurar a corrida Pra não ficar impedido Perdeu o tempo do lance Raquivite Raquivite Suárez Perderam a bola Perderam a bola A bola é lateral É lateral pro Barça Gordialba Gordialba Aí é falta A bola sobrou limpa Pro goleiro Messi Suárez Cruzou Não pegou no travessão Suárez Está sem marcação E ele vai avançando Olha o cruzamento Era um cruzamento Na medida O tempo de bola Da defesa Foi perfeito Iniesta E o outro time Pega a bola Tremolinas Pareja Bateu direto Espantou a coruja Entrou Gol Martelaram o coitado Do goleiro Até a bola entrar Caio E que ninguém Reclame dele Tiagão Até agora Ele estava fechando o gol O problema é da defesa Está dando muito espaço Aqui você vê Todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Finalmente o placar Foi aberto Bordealba Akinic Iniesta Dani Alves E mais uma vez Ele afasta o perigo Imóveli Krišovia Iborra Cruzou Pegou muito Embaixo da bola Bordealba 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 Iniesta Está jogando muito Roubou a bola De novo Vem Messi Carregando a bola Opa Eles já perderam a bola Iborra Belíssimo jogo Caiu a bola Não sai do ataque Está bonito de ver Gostoso Proposta ofensiva Das duas partes Um futebol bem jogado Como a gente gosta Imóveli Faltou capricho Perderam a bola Akidic Soares Imóveli Dani Alves Ah Perderam a bola Mariano Neymar Neymar Bordealba Bordealba Dani Alves Messi Que perigo Segura o goleiro Neymar Neymar Suárez Impressionante Como o time Está finalizando mal Está difícil De entender mesmo Thiago Assim o goleiro Vai ter vida fácil E ele manda o perigo Embora É mais um escanteio Olha o cruzamento Do Neymar E ele acaba com a jogada E tira de lá A bola vai para fora É lateral E borra Krišovia Vai ser cobrado um lateral por ali E borra Pareja E a Alta cometida pelo Barça Vamos ver como é que está a contagem de faltas Vamos lá Está um monstro passando a bola hoje Não erra Tremolinas Tremolinas Cruzamento na área Bola fora A bola é do goleiro Tiro de meta Bordialba Sérgio Busquets Rakitic Dani Alves E a bola muda de dono Olha o cruzamento E agora a torcida vem junto com o time para o ataque E tem que ser assim mesmo Thiago O momento é de empurrar o time Soares Olha que show Soares Ele defendeu Mais um escanteio marcado De soco Tira de lá o goleiro Saiu a bola É lateral para o Barça Iniesta Imobili Reyes Olha o cruzamento Olha só Bateu direto Pega o goleirão Defesa firme Mascherano Abriu o jogo na lateral Saiu Saiu Lateral marcado E borra Reyes Marcação inteligente do Barcelona A bola é deles E borra Reyes E ficou na mão do goleiro Sérgio Busquets Dani Alves E lá vem Barcelona Mariano Mariano Tremolinas Krišovia Krišovia Saiu a bola É lateral para o Barça Krišovia Krišovia Saiu a bola Só um gol de diferença Separa o Barcelona Do adversário Messi Messi O time está todinho na defesa agora É hora da retranca Não é um jeito muito agradável de garantir o resultado não Mas vamos ver se funciona né E borra Tremolinas Neymar Neymar Chega bem a defesa Lance perigosíssimo Oh meu Já vai Acabou o campo Bordialba Neymar Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando E lá vem o cruzamento Suárez Milagre do goleiro Que linda defesa Até agora A atuação do goleiro é perfeita Está passando segurança para o time E ele deu um burro na bola E tirou de lá Bordialba Iniesta Naquivite Ele se livrou da bola Apresentasso para o adversário Arriscou para o gol Pega o goleiro Defesa Fantástica Mariano Mariano E está todo mundo mandando o goleiro subir para o escanteio Vamos ficar de olho Lima Gool E foi no finzinho No finzinho Valeu a luta do Barcelona E o time chegou ao empate no finalzinho O Barcelona nunca vai desistir de um jogo antes do apito final Thiago O resultado é merecido E vamos ver o gol por um outro ângulo Não era hora de dar bobeira na defesa Thiago Eles deixaram a vitória escapar no finalzinho Suárez Suárez A defesa levou a melhor e parou o cruzamento Krišovic Neymar Está em boa trave Neymar Neymar Pegou o goleiro Para segurar o empate no placar E ia ser muito difícil de correr atrás com o jogo acabando Foi uma defesa heróica do goleirão Fantástica bola enfiada pelo alto para o Messi O juizão apita para encerrar a partida Um a um do placar Um goleiro sofreu mais do que o outro, Caio Mesmo assim o empate não saiu do placar Quantidade não significa qualidade Era melhor ter finalizado menos e acertado mais Olha a bola na área Vinícius está E aí E aí